Música Já tinha uma flor gloriosa E quem deseja a mesma terá A roça de sarom preciosa E quem deseja a mesma terá E no galho de sombra e morte Nas alturas de glória e luz Essa roça será minha sorte Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Mas transformado foi em um palmo Pois achou ele a rosa do céu Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte E tudo pra mim é Jesus Vai buscar a Jesus precioso Vai depressa a noite já vem E se perde o amor glorioso Será triste pra ti, oh amém Essa noite é ofertada A quem humildemente a buscar Será logo da terra tirada Para brilhar em outro lugar Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus A pista sinfônica ali de Araújo Para Araújo louvando Começou o consagrão do Brasil Começou o nosso consagrão de todas as quartas-feiras Hoje aqui de dentro da loja para elas flores A gente lançando a coleção Amizade Que tem o nome da música Minheira Cássia E nós começamos com Flor Gloriosa Precioso pra mim é Jesus E tá glorioso aqui, compartilha muito Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Eita Glória Compartilha muito, compartilha muito Hoje a gente saiu de casa Pra vir fazer o consagrando Aqui na Paraelas Closet Direto da 44 A Sara Araújo vai louvar A Línea Arpista tá tocando Nós já estamos aqui com a nossa pregadora Adriane Medeiros Tá aqui do meu ladinho Vamos aparecer aqui no outro também Tá aqui pra trazer uma palavra de Deus pra sua vida Eu tenho certeza que Deus marcou esse ponto com você E eu preciso muito que vocês compartilhem É o nosso consagrando Hoje, se eu não me engano É a quarta ou a terceira dia da campanha? Acho que é a quarta, gente Fala pra mim A quarta ou a terceira Quarta da campanha Eu Preciso de um Milagre O tema é Eu Preciso de um Milagre Marcos, se eu não me engano Marcos 7 Marcos capítulo 7 Versículo do 45 ao 50 O Senhor falou no meu coração Os discípulos Jesus Fica na praia e manda os discípulos pro mar E Jesus não vai E de repente os discípulos Ficam a maior tempestade da vida deles A noite mais escura A maior dificuldade da vida deles Talvez eles poderiam pensar assim Por que Jesus me enviou pra cá? Por que Jesus me enviou pra cá? Gente, da onde tá saindo esse som? Ó, Jesus Os discípulos poderiam pensar Por que Jesus nos enviou pra cá? As vezes a gente pensa Por que Jesus permite uma prova? Por que Jesus permite uma enfermidade? Por que Jesus permite tantas coisas na nossa vida? Só que a gente não entende que o Jesus que permite É o Jesus que cura O Jesus que dá a prova É o Jesus que dá a vitória O Jesus que permite a gente ir pro deserto É o Jesus que nos tira de lá O Jesus que mandou eles irem pro meio do mar Enfrentar a noite mais sombria A maior tempestade da vida deles É o mesmo Jesus Que de repente vem andando sobre as águas Ao encontro deles Pra entregar o milagre deles E nessa manhã Jesus vai falar com você Na nossa campanha Eu preciso Ó, é a terceira, Cassinha O pessoal tá falando aqui, ó Terceira campanha Eu preciso de um milagre É a terceira quarta-feira E ela vai pregar E Jesus vai usar E vai ser com força E vai ser maravilhoso E eu acho que é boa Eita, Glória Vamos cantar uma das canções da Ára Por favor Mais Mais louvada em 11 Viu? Aí Ó Seu Filho amado Pra salvar E perdoar Na cruz Compartilha muito que vai ser forte Por meus pecados Mas ressurgiu E vivo com o Pai está Por que ele vive Posso ver no amanhã Por que ele vive Devolver no amanhã Mas eu nem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos No meu Jesus Que o meu Jesus Que vivo está E quando em mim Chegará a grande hora Chegará a hora Em que a morte Enfrentar Mas com Jesus Nós não teremos medo Nessa morte Sem medo Então Porque nós sabemos O nosso destino Nós esperamos O nosso destino Jesus Jesus vive Jesus vive Jesus vive Porque ele Jesus vive E morra o mal Mas eu vencer Eu sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Jesus está vivo Ele está vivo Jesus está vivo Todos morreram E não ressuscitaram Mas Jesus Ao terceiro dia Procuraram ele Naquele lugar E não acharam Ele não estava Mais ali Porque ele Ressuscitou Para te dar O direito De salvação O direito De quando nós Partimos daqui O encontrar Naquele lugar Nessa manhã Talvez a tua alma Está angustiada E você chega Dessa live Angustiada Mas eu vou te dizer Uma coisa Você não caiu Aqui de paraquedas Jesus vai falar Com você Ele tem uma palavra Para você Hoje é o dia Do seu milagre Hoje é o dia Da sua cura Hoje é o dia Que o Senhor Fez para você Se você Precisa De um milagre Recebe esse milagre Nessa manhã Em nome de Jesus Porque ele vive Se eu tenho Jesus Eu não tenho mal Mas eu venci Eu sei Que a minha vida Está Está nas mãos De um milagre Meu Jesus Que ele vive De um milagre Eu quero mostrar Para vocês Como está aqui Na loja Eu vou mostrar Para vocês Começando aqui Só para vocês Terem noção Começando aqui Nós estamos direto Da Paraelas Closet A moda tamanho único E para o Sass Que dominou o Brasil Toda quarta Que antes do consagrando Vocês conferem Nos meus stores O provador deles E eu vim fazer Direto da loja Para vocês Num culto de ação De graça E lançamento Da coleção Amizade Que tem o nome Nome da música Minha e da Cássia Que é a música De tema Amizade Mais tocada No Instagram Ó E também comemorando Os 100k Os 100 mil seguidores Do perfil oficial Deles no Instagram Olha o bolão Que coisa mais linda Ó Vou mostrar para vocês Como está essa loja Ó Andriane Mezeiros Olha lá gente Olha isso Doutora Silmara Maquiadora da Tanjinha Lidiane Prado Olha lá A Tanjinha no espelho Olha aí gente Estou passando hein Cadê o sorriso Cadê o glória a Deus Modelo oficial Ó Já se era dona Modelo oficial Modelo também Ó E também faz parte da equipe Ó o dono aqui O fazendeiro é esse aqui ó A cara do fazendeiro aí Ó gente Olha Brasil Olha aí todo mundo Olha como que está aqui Olha lá Tem rena escada Brasil Aline Arpista Sararaújo E a gente Eu vou Apresentar para vocês Vou chamar a Jaciara O Gerson 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 Você é Maranhese? Maranhese gosta desses nomes chiques né gente Gerson 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 E aí gente A gente Eu queria mostrar para vocês Uma surpresa A gente queria mostrar para vocês Algo que a gente fez Que está aqui Ó Está aqui A gente só queria virar Não é só virar o bolo Olha gente Bolo de aniversário da Sara Ela aniversariou semana passada Eu não estava Mas hoje a gente vai Comemorar Aqui Aí ó Sara Você não tem Mas agora você tem Bolo lindo Feito pela Docitos Beijo para Docitos Minha parceira Melhor bolo de Goiânia Olha eu mandei fazer um bolão Viu gente Parabéns para a Sara Eu queria Sara tocar parabéns aí Vamos cantar parabéns para a Sara Gente Quantos anos Sara? Sete e sete Sete e sete A Sara tem setenta e sete anos de idade Sessenta anos Sessenta anos de ministério E cinquenta álbuns gravados Meu Deus Foi a primeira mulher evangélica A primeira cantora evangélica Gravar um disco de música no Brasil Vocês estão conhecendo aqui A nossa pioneira Sessenta anos de ministério Cinquenta álbuns gravados Foi a primeira cantora evangélica no Brasil Gravar um disco de música É evangélica Agora é de Deus Uma mulher que todos esses anos Honra o ministério Honra a Deus E está aqui hoje Deus nos dá na honra e alegria De presenteá-la De comemorá-la com ela Com ela e com ela E eu fico muito feliz E eu quero convidar A que está aniversariando também Emily A Emily é aqui da loja Viu gente E ela está aniversariando E a gente vai cantar Parabéns para as duas Vem cá Emily Vamos lá gente Essa é a Emily Está aniversariando hoje Música Parabéns para você Essa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Nunca estou em Seu cabelo Não te abençoe Gente que santidade Muitos anos de vida Muitas felicidades O Senhor te abençoe Muita santidade Muitos anos de vida Muitas felicidades Muitas felicidades Olha o ponto que eu trouxe dá para comemorar o seu também tá? Viu? Foi três quilos Um quilo e meio para cada uma Tá bom? Um quilo e meio para cada uma Vai fazer sexta-feira Elô Vem cá Elô Oh coisa boa Muita gente aniversariando nessas semanas Viu? Vem cá Elô A Elô vai aniversariar sexta-feira também Ó gente Elôzinha está aqui na loja Vai lá Parabéns pra você Essa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida 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 Muita felicidade Parabéns Gente Ai que vestido lindo A gente tinha caído aqui no Face Tá? O Face ali A gente está no 3G Né Alicacinho? Você colocou agora? Já estava no 3G Pessoal aí do Facebook Puder voltar Quem também Se não der certo Vai lá para o meu canal Lá no Youtube Nós estamos no Insta também Eu estou usando esse vestido lindo da Paraela Gente eu estou descalço Está pegando meu pé lindo lá Os dedos lindos Ó Meu vestido lindo da Paraela As coisas Da coleção Amizade Que tem o nome da minha música E eu já quero Convidar aqui Vem cá A Jaciara E o Ernest Ray Gerson 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 Vem cá Chega pra Isso Quer que eu saia que eu vou ficar no meio Dá Ó lá Ó lá Chega pra cá Mulher bonita Vai lá Gerson Aí ó Olha aí Obrigada Esses são os proprietários da Paraelas Close O Gerson Tem que ter um nome Uma cidade do Mato Grosso Com seu nome Já sei Eu cantei lá Caramba Você é famosa Tem que ter uma cidade Com teu nome Esses são os proprietários da Paraelas Que Deus tem levantado Para ajudar pessoas Por quê? Porque a partir do momento Que uma empresa consegue Ter uma margem Dar uma margem de lucro Para o cliente Como vocês dão Vocês estão ajudando famílias Vocês estão sendo usados Para levantar empresários Tem pessoas Que às vezes vê o meu provador Ele tem ali Vamos pôr 500 reais Meu Deus Eu preciso Só abrir uma porta O que que eu vou fazer Com esses 500 reais Aí ele assiste o meu provador Vem aqui Compra 500 reais De roupa da Paraela Revende Faz mil Faz mil e quinhentos Aí volta Comprar Mas de repente Tá abrindo loja Tá virando empresário E Deus tá honrando Então Além dos funcionários Todos os funcionários Que vocês sustentam As famílias Que vocês sustentam Através do emprego Que vocês dão Que vocês geram Que a empresa gera Vocês também Abençoam Pessoas a se tornarem Empresários Como vocês A realizarem sonhos E a gente quer agradecer Porque a gente sabe Que vocês tem um propósito No coração Gente Conhecendo eles de perto Não é por dinheiro Eles amam O que eles fazem E hoje eles trabalham Muito Para poder te dar Uma margem de lucro Para vender barato E eu acho interessante Que a Paralelas Cosic Quebrou aquele negócio De que roupa barata Não presta Eu chego nas igrejas Que todo final de semana Agora eu uso Aonde eu vou no Brasil É exclusivo Final de semana Paralelas Cosic O povo chega e pega Ah, agora eu vou comprar Porque Teve uma que falou assim Tanginha, você divulgou Eu pedi um catálogo Mas quando eu vi Os preços Eu não acreditei Que prestava Aí ela pegou E falou Nossa São perfeitos Pelaquele preço Na hora lá da igreja Ela falou Eu vou mandar a mensagem Agora para a vendedora Que eu quero comprar Então quebrou esse negócio De que Roupa barata Não pode ser boa É porque Quem fabrica muito Tem margem de núcleo Para dar para o cliente Fábrica em Goiânia Fábrica em São Paulo Então Eles lançam 150 modelos por semana E Deus tem usado eles Para fazer a diferença Olha isso aqui Deixa eu te falar Nossa, o estoque Não é em São Paulo É só a fábrica Eu falei fábrica Ah, tá O pessoal está perguntando Onde é o estoque Porque ela fala abaixo Onde é o estoque Lá em São Paulo O estoque não é em São Paulo O estoque não é em São Paulo É só a fábrica Mas o estoque é aqui em Goiânia O estoque é em Goiânia Aí as fábricas tem em Goiânia E em São Paulo Mas o estoque é só em Goiânia Então sai direto de Goiânia Só sai de Goiânia É, tem que falar Só sai de Goiânia Sai de Goiânia Sai de Goiânia O pessoal acha O pessoal acha Que a gente manda De São Paulo para lá Não, não O estoque é só em Goiânia Fábrica que é São Paulo E Goiânia Aí vem da fábrica Para o estoque de Goiânia É igual É um negócio muito grande Sabe É um centro de distribuição Isso Você sentiu um pouco Um centro de distribuição Em Goiânia Obrigada queridos Deus abençoe vocês Continuem nessa obra No final a gente vai orar Viu Eu quero chamar As duas modelos maravilhosas Elas são modelos Tá Elas são modelos Elas são Quero mostrar para vocês Isso aqui tem sido Benção na vida do povo Olha que linda gente A modelo plus Primeiro Olha Mulher Gente que mulher grande Mulher alta Meu Deus Essa é a modelo plus Mostrando para vocês Que todos os modelos Tem no tamanho O size Brasil Todos os modelos Para vestir a mulher Mais fofinha E ela se sentir linda Em todos os modelos Que tem Viu maravilhosa Obrigada Você é linda E a outra linda aqui Maravilhosa Modelo oficial Da Paralelas Closet Que deixa as roupas Mais lindas No catálico Ela é fera E Deus abençoe tua vida E você está linda Nesse modelo Obrigada Lindona Pode sair assim Na classe De uma rodada Nós vamos cantar Vaso de Barro agora Cantar Vaso de Barro Que estão pedindo Põe para mim Cassinha Eu vou cantar Vaso de Barro A Sara já entra cantando Tá gente A Sarinha já entra cantando A Sarinha vai cantar o que? Não Vai revolver Já está soltando Sarinha vai cantar Uma para nós A Sarinha vai cantar Jerusalém Que marcou o ministério dela Vai cantar Aquela só não pode afastar De Jesus E agora já já A palavra com a Adriane Medeiros Que ela está aqui na agulha Eita Brasil Vamos cantar Vaso de Barro A diferença é quando você escolhe Todo mundo é vaso de barro É pó e vai voltar para o pó Só que a diferença no vaso de barro É você escolher de quem você quer ser Eu quero ser na mão do olhão Eu sou um vaso de barro Eu sou um vaso de barro Gata gente Teve que ser amassado E aí a gente entende que agora não é da gente Eu não tenho glória O brilho não é meu Toda essa unção Foi o oleiro que me deu Eu trago cicatrizes Marcas para provar Que sou vaso de barro Mas tenho história Pra muita gente A minha história Foi muito sofrimento Mas vaso pra ser moldado Tem que amassar primeiro E aí Melhor ser amassado Pelo oleiro Do que quebrado pelo mundo Sem chances de ser Canta a passagem vai Vaso de barro Vaso de barro Quem te escolheu? O oleiro te escolheu Pois o valor que você tem Alguém não pode avaliar Canta! Vaso de barro Eita glória a Deus! Vaso de barro E quem olha pra você É barro por fora Mas por dentro uma joia Que ninguém pode mudar Jesus te conhece Ele sabe Ele sabe que você é vaso de barro Sujeito a quebrar Sujeito a rachar A trincar Mas a diferença é quando você escolhe Está na mão do oleiro O oleiro tem poder de te refazer Se te fazer um vaso novo Te curar essas rachaduras Eu não tenho glória O brilho não é meu Toda essa unção Foi o oleiro que me deu Eu trago cicatrizes Marcas pra provar Que sou vaso de barro Mas tenho história Pra muita gente A minha história Foi muito sofrimento Mas vaso pra ser moldado Tem que amassar primeiro Melhor ser amassado Em um oleiro Do que ser quebrado pelo mundo Que tem gente sendo quebrada Sem chance de ser refeito Pra ser refeito É só na mão do oleiro Vaso de barro Vaso de barro O oleiro te escolheu Pois o valor que você tem Homem não pode avaliar Vaso de barro Vaso de barro É barro por fora Mas por dentro Uma joia Que ninguém pode cantar A gente é barro Marro que ora Marro que chora Marro que se humilha Marro que adora Marro que canta Até mesmo quando está na flor Canta bem bonito pra Jesus Vaso de barro Eita glória a Deus Vaso de barro O oleiro te escolheu Pois o valor que você tem Homem não pode avaliar Vaso de barro Vaso de barro E o que que acontece É barro por fora Mas por dentro Uma joia Ele quer Que só te colhe Marro que não pode avaliar Pode baixar aí Cassinha Eita glória a Jesus Aleluia Deixa um pouquinho baixinha ela Vai deixando ela de fundo aí Ô Aline faz a arpinha aí Gente nós estamos com a Sara Araújo A primeira cantora a gravar um disco de música evangélica No Brasil Aqui no nosso consagrante Fazendo essa semana 77 anos de idade 60 anos de ministério 50 álbuns gravados Aline é a arpista filha dela Temos a Adriane Medeiros Deixa eu falar pra quem está comentando muito aí Tângela Não mistura Tângela O consagrando com loja Com venda Não usa o consagrando pra vender Gente Quando a gente serve a Deus Tudo na nossa vida Que a gente faz A gente faz com Deus E a gente oferece pra Deus O que está acontecendo Dentro da Paraelas Closet hoje Por que é que eu vim fazer o consagrando aqui de dentro Porque o casal dona aqui são servos do Senhor E eles oferecem tudo a Deus E o que está acontecendo aqui É um culto de ação de graças O que está acontecendo aqui Não é ninguém vendendo roupa Eu não estou aqui mandando vocês Comprar roupa na live Eu estou aqui fazendo um culto De gratidão a Deus Um culto de ação de graça Por essa empresa Pelos donos que geram empregos Que põem pão na família do povo Que ajuda vocês aí do outro lado Comprando roupa barata Para revender Você tem sido abençoada através deles E o que nós estamos fazendo aqui dentro Não é vender roupa É um culto de ação de graças Agradecendo a Deus Pela vida da Sara Araújo Fazendo 77 anos Por essa empresa Que gera emprego Que sustenta famílias E que abençoa muitas pessoas Por todas as vidas que estão aqui Porque todo mundo que está aqui Ninguém está aqui brincando As pessoas vieram cultuar Tem gente chorando aqui Da presença de Deus Tem gente adorando Sabe o que aconteceu aqui hoje? Eu fui cantar hoje Aqui no meio da rua Na 44 Vocês podem conferir Nos meus stories Está lá Eu cantei três hinos No carro de som Aqui no meio da rua Jesus operou As pessoas foram tocadas As pessoas começaram a parar na rua Começaram a vir para a porta da loja O que está acontecendo? Eu cantei na mesa do rei Filho está querendo vitória E eu conheci um vaso aqui hoje E eu queria chamar ele já Para fazer uma oração Vem cá, varão Eu até brinquei com ele Que ele era meu segurança Porque ele está parecendo segurança Mas aí A Jaciara falou Ele é vaso Isso é vaso O que é o teu nome? José Luceno José Luceno 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 José Luceno Eu queria que você fizesse uma oração Aqui Porque a nossa campanha se chama Eu preciso de um milagre Eu estou precisando de um O senhor precisa Todos aqui precisam Todos precisam Eu queria que o senhor declarasse Sobre a vida desse povo Numa oração Que Deus vai entregar um milagre Para eles hoje Tá Todo mundo aí que está Só no rei da glória Glória a Deus Pai É no nome do Senhor Jesus E estamos na presença E agradecemos o senhor Por esse momento Desse momento Desse prêmio Direto Agradecer ao senhor Que toda honra E toda glória Para o senhor Mas que o senhor Reabeçoar Estabelecimento Esse comércio Que o senhor Reabeçoar Poderosamente Que o senhor Vem entregar o milagre Para quem está precisando Está buscando o milagre E só o senhor Para fazer isso E se o senhor Não quiser O homem nenhum É fazer Só o senhor Que é santo O puro O rei da Deus E para isso Eu te agradeço Pai E agora A vida de cada um deles É abençoada Com a glória do pai Do filho do Espírito Santo Olha para a câmera E fala assim Eu declaro Eu declaro Em nome de Jesus O teu milagre O teu milagre Pronto Eita glória Eita Jesus Vocês estão entendendo gente Vocês não podem As pessoas Vocês não podem Generalizar Nem todo mundo Que abre uma live Nem todo mundo Que vai numa loja É por causa de dinheiro Tem propósito Vocês que me acompanham Vocês sabem do propósito Que eu tenho no meu coração E se eu estou aqui hoje Fazendo consagrando Daquite dentro É porque Deus tem um propósito E ele me mandou vir aqui E Deus vai operar Grandes maravilhas Nas vidas que estão aqui Tem muita gente A Sara Araújo Já vai cantar para a gente As canções Que marcaram a vida dela A primeira cantora A gravar um disco De música evangélica No Brasil A primeira cantora evangélica Que gravou um disco No Brasil Eu já quero pedir desculpa Tem muita gente Falando que a internet Está ruim No canal Está muito ruim Mas gente O 4G aqui É muito fraco Infelizmente Nessa região Então segura aí Se não tiver com a imagem boa Coloca para você ouvir Coloca bem alto E começa a ouvir Deus vai falar com você também Às vezes só ouvindo A Sara vai cantar Essas canções É Jerusalém Pode Alguém E Jerusalém A Aline É a filha dela A filha sinfônica Vai tocar para ela Mas eu vou pedir Um presente para vocês Depois Eu nunca peço nada Para mim aqui no Consagrante Eu nunca coloquei Pix Mail Eu nunca pedi dinheiro Para mim Deus tem me sustentado Eu tenho sustentado Pessoas hoje Mas hoje eu quero Um presente de aniversário Para a Sara A Sara precisa De um colchão novo Coisa linda A Sara está dormindo No colchão Que está doendo Os ossos dela Gente E a Aline E a Aline me disse Eu faço massagem No corpo dela Todo dia Para ela aguentar As dores do colchão Uma senhora De quase 80 anos E eu quero Que serve a Deus A vida inteira A vida inteira Isso é meu orgulho A Sara já abençoou Minha vida Ela é semeadora Do seu ministério Se alguém não está Entendendo O que está acontecendo Aqui Para entender Ela já investiu Na minha vida É verdade Porque o cantor antigo Não ganhou dinheiro O cantor antigo Não tinha digital Não tinha voz Não tinha nada Não tinha evento Nós não tínhamos dinheiro Não tinha nem show De prefeitura Nada Nada Nós não tinha nada Inclusive os direitos autorais Que eu tenho 200 hinos Gravados da minha autoria Meu Deus 200 hinos Nunca ganhei muitos não Meu Deus gente Interpretação Nunca ganhamos Nem vendagem de disco Nós vamos ter que correr Atrás desses direitos Por isso que eu estou precisando Por isso que não tem como Mas hoje aqui você vai ganhar Um ortobon daquele Que custa uns 4 mil Eu preciso Sabe aquele ortobon de fibra De mola ensacada De fibra de bambu Aquele que você olha assim E fala Deus Eu não queria trabalhar Eu só queria dormir Ó Se tiver gente aí Que trabalha com colchão Aqueles magnéticos né De tratamento Doa para a Sara Manda um de qualquer lugar Do Brasil aí Manda um para a casa da Sara Não pode ser Ah não pode ser Só magnético Não Não pode ser E nem pode ser de mola Tem que ser mola ensacada Eu tenho um problema De nascença na coluna Sim Só pode ser o ortobon Pró saúde Que esse não machuca Ah gente Esse não me machuca Tem o colchão certo Por isso que ele está vencido Porque eu não pude comprar o É o ortobon pró saúde Eu acho que ele dura uns 10 anos né Dura Então depois a gente vai pedir Uma oferta aqui A gente vai colocar o dela Para vocês ofertarem Para a gente comprar Esse colchão para a Sara Só pode ser o ortobon Pró saúde Que é para a sua coluna A Sara teve câncer A Sara retirou um seio Então tudo da Sara hoje Ela nem usa creme Hidratante Essas coisas que a gente usa né Que é tudo agride Você já teve câncer Então a gente precisa Comprar esse colchão Para ela E eu tomei a causa da Sara O ministério dela agora é meu Obrigada Vamos cantar Agora a gente vai colocar o pix Para vocês ofertarem Para a Sara Não é para mim não Deixa eu só falar uma coisa Fala Muita gente pensa Muitos pastores que me conhecem Já pensam Sara Araújo É uma mulher rica Por todos os anos Que ela cantou e se apresentou Muita gente pensa isso Eu sou rica De frutos do Espírito Santo Meu Deus De almas que nós ganhamos Para Jesus Eu sou milionária Pelas pessoas que ouviram Meus hinos E foram transformados Abençoados Eu tenho milhares de testemunhos Que aceitaram Jesus Ouvindo esse hino Que eu vou cantar agora Pai de Alguém Obrigada gente Pode alguém castigar o meu corpo Vou tirar a visão Dos olhos meus Dos olhos meus Por que eu vou destruir Minha vida Só não vai me afastar Diga-me a Deus Nem a morte Nem a vida Meus anjos Poderão me roubar Esta luz Eita Jesus Pode alguém me afastar Da família querida Só não vai me afastar De Jesus Glória a Deus Glória a Jesus Jesus é bom Que nada te afaste nele Que nada Seja maior que ele Na sua vida Ele é realmente A única coisa Que vai lhe aprender Pode alguém Atacar Me com fúria Ou tratar-me Com ódio Pode alguém Me afastar Dos amigos Só não vai Me afastar Diga-me o Senhor Nem a morte Nem a vida Nem os anjos Oh glória Poderão Me roubar Esta luz Pode alguém Me afastar Da família Filha querida Só não vai Só não vai Me afastar De Jesus Vocês podem aplaudir A gente Você ouviu essa canção Você que é desse tempo É a Sara Araújo Que canta A primeira cantora A gravar um disco De música evangélica No Brasil E essa agora Também o Brasil conhece Essa canção é linda Eu sei Que tenho Um tempo Para sofrer Mas sei Também Que eu vou Vencer Oh glória Jesus Assim Falou Eu venci E vós Vencerei Glória a Jesus Aleluia Sigo Cantando Vou Continuar Aleluia Cristo É meu Alvo Vou No céu Morar Muitas Lágrimas Eu chorei E sei E sei Que vou Ser Mas Minhas Lágrimas Meu Jesus Vai enxugar Em breve Este céu Vai Abrirá Com milhares De anjos Meu Jesus Voltará Nas ruas De ouro Eu vou Andar E com Cristo Eternamente Vou habitar Sigo Cantando Vou Continuar Cristo É meu Alvo Vou No céu Chegar Muitas Lágrimas Eu chorei E sei Que vou Chorar Mas Minhas Lágrimas Meu Jesus Vai Enxugar Amém Jesus Glória a Deus Eita glória a Jesus Vocês ouviram aí? O que é alguém Que tem 60 anos De ministério 50 álbuns Gravados Tá fazendo agora 77 anos de idade Nós fizemos uma surpresa Linda pra ela Aqui com um bolo lindo Feito pela Docitos Aqui direto da Aparelas Closet Qual o nome da cantora? Gente, Sara Araújo Tem no Youtube Tem nas redes sociais Nas plataformas digitais De música Inclusive o último CD Dela se chamou? Diamante O CD dela Diamante Se chamou? 60 Diamante 60 De novo Sara Araújo CD Diamante 60 anos de ministério O CD Diamante Dela é a coisa mais linda E eu gravei com ela A Ditosa Cidade Tive o prazer Precisamos dar um colchão Desse pra ela Acho que custa Não é fácil De uns 4 Não sei 4 mil Por aí 5 Não sei Mas nós vamos Colocar o pix aqui Vocês que puderem Ofertar na vida Da Sara Araújo Qual o nome do silêncio Qual o nome do silêncio Que você cantou? Sigo cantando Então você já vai lá no Youtube E coloca Sara Araújo Sigo cantando É letra sua? É esse? É o do meu Seu irmão? Linda, linda Nossa Essa nós temos que gravar A gente também Foi a música de mais sucesso dela Sim Mas essa música é linda Então eu ia fazer uma surpresa Porque na verdade Quem sabe O próximo book seu Com a minha mãe Ser essa música Mas eu quero Já tá fechada O nosso próximo feat é ela Fechou o Brasil Vou gravar ela com a Sara Tá bom? Então vamos colocar aqui Vou colocar o pix aí Vem cá me ajudar Ah, você Vou colocar Coloca pra mim Manda nas redes Eu já vou fixar aqui O pix da Sara Araújo Vem te dar esse colchão Pra ela, tá gente? E a gente já vai chamar A pregadora Que eu sei que Deus Quer usar ela nessa terra Eu vou colocar o pix Sabe quem tá aqui, gente? Nada mais Nada menos Que Adriane Medeiro É Brasil Como é que fala? Como é que você fala? Eu deixei Jesus usar Como é que é? E eu faço é deixar? Eu faço é crer Eita Eu faço é crer E eu faço é crer Quem já comentou aqui pra mim? Aqui, ó Gente, o Matheus Que é um dos assessores dela Ó O Matheus Um dos assessores dela Já comentou E eu fixei aqui O... Comentou aqui também? Facebook? Matheus No Facebook você comentou? Não, no Instagram Comenta no Facebook No Facebook também, por favor Esse pix que tá fixado Eu fixei aqui o comentário Do Matheus Que é um dos assessores da Sara, né? Que agora Deus tá dando assessor pra ela Tá dando mídia Market Mídia Tá dando gente pra cuidar de tudo Das redes Pra ajudar Que ela merece Ela tem que viver muita coisa linda ainda nessa terra Ela acabou de fazer só 77 aninhos, tá gente? Eita glória Mais três e eu vou fazer 80 Mais três e ela vai pra 80 Na realidade ela já tem um colchão Mas venceu Esse ortobom pro saúde O dela venceu E ela sente muitas dores nos ossos A gente vai dar um ortobom pro saúde Pra ela novinho Através aqui da ajuda financeira De vocês Ela não vai mais sentir dor nos ossos E tem que ganhar massagem Todo dia da filha Porque não aguenta o colchão Se a gente que é novo Sente tanta dor, né? Imagina A Sara com 77 anos Já comentaram no Face? Comentaram Conferta pra Saraújo Pra gente comprar esse colchão pra ela E se eu fosse Vocês seguravam Porque a Adriana Medeiros Tá vindo aí E a mulher Ela não é brinquedo não Viu, gente? Eu vou até pôr um fundinho musical aqui Pode, amiga? Não, eu vou ser a artista dela Não, eu vou ser a artista dela Desculpa, né? Meu Deus do céu Ora por mim que eu me usatei Ora por mim que eu me usatei Seguindo Seu fundo hoje é milagroso Mano, pelo amor do nosso Jesus Seu fundo hoje Ah, ele tá colocando Olha lá Só sim Já vai passar Então já tá fixado aqui no Insta Vai ficar fixado no Face Pra gente comprar esse colchão pra ela Quem comentou foi o Matheus Que é um dos assessores Que Jesus deu pra ela agora Ah, no Face tá com o dela mesmo Fixado no dela mesmo Viu, gente? Fixado, tira o print Abençoa ela Vamos dar esse colchão pra ela Em nome de Jesus Hoje ainda De aniversário De aniversário de 77 anos Não é, não? Deixa Deus te usar Sua artista vai tocar Não, minha artista Olha aí Deixa Deus te usar Então é uma hora Valei Maranjinha E vem uma surpresa linda por aí Não vem? Vem? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Vem, vem Ah, lembrei Vem, vem, vem Vem, mas não vamos contar não Deixa quieto Não, não fala que não Deixa quieto Deixa quieto Mas é surpresa Prazer estar com vocês aqui Deus abençoe Mas como a palavra Eu preciso de um milagre E o texto Eu confesso que é um texto Que muito maravilha a minha alma E nós vamos fazer questão de citar as escrituras Que encontra-se no evangelho Segundo escreveu Marcos Glória a Deus Capítulo de número 6 Verso de número 45 Vai dizer assim o texto E imediatamente obrigou seus discípulos a subir para o barco E passar adiante Para o outro lado de Bethsaida Enquanto ele despedia a multidão E tendo os despedidos Subiu ao monte para orar E sobrevindo à tarde Estava no barco No meio do mar E ele sozinho em terra Esse cenário de Jesus Não é um cenário qualquer É um cenário de alguém Que acabaram de perder um amigo E não somente um amigo Mas também um primo A Bíblia vai dizer que João Batista Ou Batista Não era sobrenome Era a função que ele exercia Porque ele batizava A Bíblia vai dizer que João Batista acabaram de ser decapitados E quando a notícia chega a Jesus Jesus se comove Jesus sente a dor da perda Porque Jesus é a gente Sendo Deus E a Bíblia vai dizer que Após esse cenário de dor Algo extraordinário está prestes a acontecer Porque Jesus olha para os discípulos E vai dizer assim A multidão está nos acompanhando E alguém diz Jesus Nós temos que dar de comer para este povo Mas Jesus olhando para os discípulos Vai dizer assim Dá-lhe voz de comer Quem sabe alguém olha na casa No meio da capanga Na buroca Como diz lá no Tocantins E diz Senhor Nós não temos nada para dar para este povo não E mesmo que nós tivéssemos O que seria para tantos? Mas aí a minha Bíblia vai dizer Que Jesus conseguiu ver nos discípulos Que eles não via Talvez no dia de hoje Eu estou olhando para você E dizendo Não tenho ou não posso Eu sou incapaz Mas o céu está manifestando glória Dizendo Eu vejo em você potencial Que você não acredita Eu vejo na tua trajetória Algo que talvez você desconhece Porque Jesus é o único Que vê em você algo que você não enxerga Jesus então diz para eles Dá-lhe voz Eu estou vendo que tem muita coisa boa aí Mas de repente a surpresa vem neguinha Porque um menino Coisas improváveis Alguém vai chegar no cenário Trazendo cinco pães e dois peixinhos E ele diz Dá licença Dá licença E alguém diz Antônio Ele diz Dá licença que meu negócio é com Jesus Aleluia Mas tu vai aonde com esses negócios aí Eu diz Para aí O meu negócio é com Jesus Dá licença Dá licença O meu negócio é com Jesus Alguém pode olhar e dizer Mas o que é isso para tantos Aquele menino foi o único que viu Que ninguém via Por que missionária? O povo estava vendo cinco pães e dois peixinhos Mas aquele menino estava vendo Na mão de Jesus tem providência Eu vou dizer para alguém Na tua mão é coisa pequena Mas na mão dele é coisa extraordinária Eu estou sentindo a presença do eterno nessa casa Na tua mão pode até parecer coisa pequena Coisa improvável Na verdade é a mesma Mas aquele menino sabia Dá licença O meu negócio é com Jesus Ele coloca na mão de Jesus Ele coloca na mão de Jesus E Jesus só dá graça Aleluia Porque se eu agradecer pelo povo Vai virar ruim Você estava aqui Você estava aqui e eu estava lembrando Quando tu vinha ceder na Feira Rio Eu estava no cantinho ali E o Senhor me fez visitar Aleluia Jesus Glória a Deus A sua ameaça Carregando caixa na cabeça Lembra? E gritando Léquerda A chora e a rádia Léman do corpo Márcia Era coisa tão improvável Néquerda Núria Era a fita Mulher Léria Mas o eterno hoje Virou cenário Níquerda Léria Muitidão Vem por causa da promessa Que disse O som da tua mãe Vai atrair Pra ir adoradores Núria 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 Alguém olhava aquela menina A quantidade dizia Improvável Mas ela diz Dá licença Porque o negócio é com Jesus Dá licença Porque o negócio é com Jesus Aleluia Mas tu deu graça no pouco Pouco Glória a Deus E sobre o muito eterno Tem que realizar Todos os desejos Do teu coração Glória a Deus Não tem ficado um Sem ser cumprido na tua vida Aleluia E hoje ele te traz Nessa terra com honra Pra cumprir a promessa Lá atrás da humilhação Ai Alguém olhava e dizia Atângela 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 Hoje tu canta E o povo dizia Atângela Cantando ali Porque Deus pega Coisas improváveis É nem que eu nem Minha raça Ele parava de moto Aqui nas ruas Pra começar a vender Meu CD Era da vila E o pessoal Mandava ele sair Mas dá licença Porque meu negócio É com Jesus Glória a Deus Se alguém entendeu O que está acontecendo aqui É Ô Dá licença Porque meu negócio É com Jesus É coisa pequena É Mas o que faz a diferença Não é coisa pequena É na mão de quem está É na mão de quem está Aí a minha Bíblia vai dizer Que Jesus Tendo graça Diz Vamos organizar O curto Cento de cinquenta e cinquenta Porque pra ter milagre tem que ter ó Glória a Deus E disse pro discípulo Vem cá Você dizia que não tinha nada Então sai dividindo pra multidão Eu vou mostrar Que eu sou na sua vida O discípulo que dizia Senhor Mas não tem nada O que é isso pra tantos Aí Jesus Vem cá Botou um bocado na mão de cá E diz Vai A Bíblia diz que saíram Distribuindo E voltaram com dois cestos Do que sobraram Pode ser que alguém Não está aqui no curto Pode ser que alguém Não está aqui conosco No quarenta e quatro Mas Jesus tem uma notícia De glória pra mandar pra você Vai sobrar pra tu levar pra casa Tem milagre sobrando Pra tu levar pra tua casa Pra tua família Pra tua parentela A bênção do Senhor Não é limitada como nós Nós olhamos pro cenário E limitamos as probabilidades Ou possibilidades Mas o céu está dizendo Vai sobrar Jesus após terminar Essa grande obra A minha Bíblia vai dizer Que ele obrigou Eu não vejo Jesus convidando Eles me arrumaram lá Vamos, você quer ir? Está desocupado amanhã Três horas da tarde O que você acha? Não É o calor Quer água? Eu que quero Dá uma água aí Jesus não convida Porque se ele convidasse Nós arrumaríamos outras coisas Pra fazer É, Deus Porque a gente quer sempre Colocar algo Adiante da ordem do mestre Mas Jesus A Bíblia vai dizer Que Jesus os obrigou Meu Deus É forte Sempre tem uma desculpa Eu não vou no culto hoje não Porque faz coisa Faz coisa Mas Jesus conhecendo As nossas fraquezas E as nossas As nossas limitações Ele chega no Senado E diz Vambora entrar no barco Vambora Sabe o que ele está dizendo Pra ti Você não vai parar não Vambora entrar no barco Vambora 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 Você não vai desistir não Eu quero que tu entre no barco Porque a obra que eu tenho na tua vida Não acabou Eu quero que tu entre no barco Alecabe Andara Subnebre A saia Jesus Mas tu não vai não Mas a minha ordem Está indo contigo Tem hora que você não vai perceber A presença dele Mas a palavra foi na frente Peca Aleluia A palavra foi na frente E Jesus os ordenou Que fossem Pra o lado de Pé de saída Mas ele se retirou E foi pro monte Orar Porque o coração de Cristo Estava angustiado Perdeu um amigo Só que a Bíblia vai dizer Que enquanto Jesus está orando O barco está no meio Vai pra aqui Já estou encerrando E nós vamos orar pelo povo O barco estava no meio E Jesus no monte Orando E a Bíblia vai dizer Que sobrevém uma tempestade Sempre vai se levantar Uma tempestade Quando Jesus ordena Ou você está pensando Que o teu chamado É pra calmaria Não, 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 não Crente é chamado Pra viver o extra O ordinário Mas pra viver o extra O ordinário Tem que suportar o processo Missionário É fácil tu falar Tu está em evidência Tu está aí com tangia É fácil falar Tem um ano e três vezes Que eu sepultei meu filho E sabe como que eu sepultei Cantando, louvando, adorando Um menino cheio de dedos E aí, Idri Tem quinze dias Que eu sepultei papai Tu está fazendo o que? Dando glória Porque eu tenho uma esperança Naquele que me deu ordem Qual? É pra entrar no barco Não retroceda não Não para não Ele é marascou De quebra Jesus deu a ordem E a tempestade se levanta Só que Jesus está no ordem Alguém pensa, tá, Jé? Jesus mandou nós sozinhos Quantas vezes nós pensamos isso, hein? Quantas vezes nós achamos Jesus se importa com um e com o outro E esquece da gente Alguém poder olhar e dizer assim Ele manda nós ir E fica É, Deus Ele manda nós avançar e fica Só que a Bíblia vai dizer Ele está no monte Mas ele está observando Meu Deus Glória a Deus Mas não, tem gente que não entendeu Você não consegue avistá-lo Porém, ele não te perde de vista Glória a Deus Jesus não te perde de vista Ele está orando Mas está dizendo Está vendo tempestade E aí? Que ele é para a saia Está vendo tempestade E aí? Que ele não vê a saia E como ele não te permite Estar em perigo Jesus desce E ele volta com eles E lá vem Jesus Andando Por sobre As águas Para mostrar que Salmo 24 Verso 1 Está em evidência O Senhor é a terra A plenitude O mundo E aqueles que nele Glória a Deus Não, não, não Glória a Deus Eu vou dizer de novo Para alguém entender Dá uma rajada de glória Ele é dominador De todas as coisas Ele não perdeu O controle da tua vida Ele não perdeu O controle da tua história Até parece Está até parecendo Que o barco vai virar Mas eu tenho uma notícia Para lhe dar Olha Jesus vindo aí Aleluia Alguém fica tão assustado Por que missionário? Porque pensa É fantasma A gente precisa Tanto de Jesus Que quando ele chega A gente duvida Será que é Jesus mesmo? Será que é o Senhor Que está vindo bem aí? Só que alguém percebeu A presença Aleluia Eu quero profetizar Eu quero profetizar Nesta hora Que Deus vai deliberar Sobre a tua vida Eia Sensibilidade Para sentir a presença Dele chegando Alguém entendeu As crises As tempestades As adversidades Que é nos roubar A nossa sensibilidade E da glória Do eterno Mas a minha Bíblia diz Que alguém olhou e disse Não É Jesus Pedro é Jesus Se és tu Me manda E ter contigo Sobre a azar Aleluia Jesus Glória a Deus Jesus disse Vambora Hashtag partiu Passear com Jesus Pela lógica humana Qual que era o lugar Mais seguro Na tempestade Só que Pedro percebeu Que lugar seguro Da tempestade Não era barco Aleluia As vezes O improvável O normal Que o lugar seguro Era o barco Mas Pedro diz Não Na tempestade O melhor lugar É com Jesus Aleluia Alguém olhou e disse Tu és doido Mas vou andar Sobre as águas Tu és doido Mas eu vou Encontre Jesus Tu és doido Mas eu vou andar Com ele Tu és doido Pedro Aleluia Só vive O extraordinário Que entende O cenário Que está acontecendo A tua volta Tem alguém entendendo Tem alguém entendendo Que você não parou Aqui de paraquedas Meu Deus Eu estou entendendo Você está entendendo Que isso aqui Não é para sair Em rede social É encontro Marcado com o céu Dizendo O melhor lugar O melhor lugar de você estar É com ali É com lá Não É com a presença É com a graça É com a manifestação Da glória Pedro caminha Sobre as águas Só que A tempestade Era tão grande Ele começa a ouvir O barulho das águas E perde o foco Se perder o foco A vontade do diabo É nos fazer todos os dias Desviar Se nós parássemos Vou começar a escrever um livro Que está atrasado Tem 10 anos Meu Deus Vou começar a escrever um livro Porque a Bíblia Continua sendo escrita em nós Somos testemunhos vivos Do poder Da manifestação Da glória Jesus fez Faz E ainda fará Grandes milagres E eu acredito que hoje Eu acredito Se tu não quer problema teu Mas eu creio Que através da palavra Que movimenta Que é viva Que é eficaz Que é cortante Que é penetrante Ele vai deliberar Sobre a tua vida Glória E sobrenatural Aí a minha Bíblia Vai dizer que Pedro começa a afundar Perde a visão Perde o foco Perde Jesus em vista Mas coisa boa É porque lembrou Que Jesus estava perto Não sei se você está Afastado dos caminhos Do Senhor no dia de hoje Não sei como está A tua integridade A tua intimidade com o Eterno Mas Jesus está dizendo Ainda não te perdi de vista Você pode estar afundando Mas eu continuo do teu lado Pedro quando entendeu o cenário Ele começou a aclamar Dizendo Mestre Eu vou perecer Era só isso que Jesus queria Porque ele sabe Que nós sozinhos não dá conta Mas ele está ansioso Para ouvir o clamor Dizendo Me ajuda E prontamente Jesus o levantou E aí Ambos caminharam Juntos Até chegar No barco Alguém podia dizer Tu afundou Hein Ah não Pedrão Fazendo vergonha na raça Ah não Pedrão Tu afundou Mas ele podia bater no peito E dizer Mas eu fui o único Que andei sobre as águas Para concluir Eu passar para a minha preciosa Para nós orarmos Só vive o extraordinário Quem experimenta o sobrenatural Com Cristo Jesus está nos convidando A sair da limitação do barco Amém Deus Eu não sei qual é o barco Que tem lhe prendido Eu não sei qual é o cenário Que tem deslimitado Mas o comando de ordem Hoje do eterno Sobre a minha e a sua vida Que para viver milagre Sai da limitação do barco Aparentemente Pode até parecer Um lugar mais seguro Fazer um desafio grande É doido Mas é só doido Que tem história para contar É só doido Que impacta a terra Trazendo uma visão de glória Para que as pessoas olhem E digam Verdadeiramente Deus é na vida dele Verdadeiramente Deus é na vida dela Então eu digo para vocês hoje Com muito carinho Muito respeito Sai da limitação do barco Sai da limitação do barco Sai da limitação do barco Jesus está lhe ordenando Sai da limitação do barco E me deixa ser Deus Na sua vida Você não parou aqui não Meu filho por acaso Jesus está dirigindo Para ti nessa hora Eu te trouxe aqui Para dizer Só porque as coisas Não deu errado Porque tem joelhos dobrados Olhando pela tua vida Eu vejo vidas que choram Que oram Que clama Dizendo Cuida dele E Deus está dizendo Eu estou cuidando Eu estou trabalhando Mas a ordem do mestre Hoje para a tua vida Moço É sair da limitação Até quando Vai viver na limitação do barco Sim Está com medo Segura na mão dele Aí a gente podia cantar assim Se Cristo comigo vai Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gosto irei Comigo vai Sou grato ao servir a Jesus Levar a cruz Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Eu irei Meu Deus Olha Deus Aleluia Minha filha faz o apelo Eu tenho certeza Que tem um monte de gente Querendo aceitar Jesus Voltar para Jesus Depois dessa palavra Meu Deus Ele que marcou o encontro E a hora é agora É Por que Adri? Porque o amanhã Não nos pertence Eu seputei duas pessoas amadas Obrigada Cassinha Boca de sacola Eu seputei duas pessoas amadas Mas estavam preparadas para o céu Dormiram em Cristo E ressuscitaram com Ele Aleluia Eu quero te ver na glória Nesse momento Onde você estiver Para tudo Engoste do carro Curva sua cabeça E coloca aí na live Esse eu quero Eita glória Por que eu tenho que me manifestar? Porque a Bíblia diz Que aquele que me aceitaram Diante dos homens Me confessaram Diante dos homens Eu também confessarei Diante do Pai Quando você está dizendo Eu quero O centro da vontade de Deus Para a minha vida As cadeias caem As algemas caem E a glória de Deus Começa a ser Liberada sobre você Para viver o extraordinário Vai ser fácil Claro que não rapaz Não sou boba Mentira É luta É choro É pranto Eu me emocionei aqui Com a nossa Arpista Meu Deus 60 anos em ministério E o que ela carrega? História de glória Não é ouro Não é prata É uma promessa Que assentará com ele Na glória E isso ninguém tira de você É, Léo Coloca aí Eu quero Em nome de Jesus Volto pra Jesus Eu quero aceitar Jesus Vai O Espírito Santo Está manifestando a tua vida Tem algemas caindo Vamos cantar Atitosa cidade Enquanto Você toma a sua decisão De voltar pra Jesus Ou aceitar Jesus Como salvador Em nome de Jesus Glória 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 A casinha está soltando Poderoso Deus Disse cair Está liberando Cadeias A gente Glória Olá Já 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 Vamos lá, gente, essa canção. A de porta se dá, deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. O Senhor prende a corrente, cantaria naquele imenso coragem. O Senhor prende a corrente, cantaria naquele imenso coragem. Ali, reunidos, cantando rosadas ao rei. O Senhor prende a corrente, cantaria naquele imenso coragem. O Senhor prende a corrente, cantaria naquele imenso coragem. O Senhor prende a corrente, cantaria naquele imenso coragem. O Senhor prende a corrente, cantaria naquele imenso coragem. Teríamos me reunidos ali Olha isso aqui Reunidos Cantando os andas ao rei Prende-se meu pensamento Será realidade Pois pra lá Doarei Mas existe um segredo Irmãos de Picarmos Olha esse povo bonito Está acontecendo um culto lindo aqui dentro dessa loja Naquela linda cidade Nós iremos morar Nós veremos Veremos o Senhor Frente a frente Cantaremos naquele imenso coragem Teríamos o dia que eu fiz Ali Reunidos Reunidos Cantando os andas ao rei Teve-se meu pensamento Será realidade A fim Pois pra lá Voar Doarei Amém 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 Reunidos Cantando os andas ao rei Cantando os andas ao rei Teremos Teremos somente prazer E muita alegria E muita alegria Glória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus D'Angela Eu preciso voltar para a casa do meu Deus Eu preciso servir a Jesus de verdade Talvez você está na igreja Mas você não está em comunhão Você não está fazendo questão de cear De participar do corpo do sangue de Cristo Você talvez está frequentando a igreja Mas não quer se batizar Não quer um compromisso maior E deixa eu te dizer uma coisa A Bíblia de Jesus diz Aquele que não come do meu corpo E não bebe do meu sangue Esse não tem parte comigo Ou você é inteiro Ou você não é nada Porque de Jesus a gente tem que ser inteiro Não adianta ficar em cima do muro Não adianta achar que você vai ser salvo Pelas suas obras Que você é bonzinho Que você ajuda alguém Que não A gente não é salvo pelas obras Nós somos salvos pela graça de Jesus Nós somos salvos Se nós aceitarmos essa graça E como nós aceitamos essa graça? Aceitando o sacrifício de Jesus na cruz Porque Jesus ele se faz homem E ele vem Para ele mostrar Eu também vou passar por aflição Mas como eu venci Vocês também vão vencer Então servir a Jesus Gente, não é difícil Servir, ser crente Não é difícil Matângela, mas eu bebo Eu tenho vício de prostituição Eu tenho vício de trair Eu tenho vício de beber Eu tenho vício de mentir Eu tenho vício de trapacear Não importa O que transforma É o evangelho de Jesus Jesus escolheu Saulo No meio de uma viagem Onde ele estava indo matar cristãos Jesus tem um encontro com Com Saulo Que depois é Paulo Ele está indo a caminho de uma cidade Para acabar com os cristãos E Jesus no caminho Para ele Diz Você não vai matar ninguém Porque eu te escolhi Acabou aqui Eu te escolhi Você não vai atrás de ninguém Porque a partir de agora Eu te transformo E de Saulo Você vai ser Paulo Então Deus está falando Com alguém Aqui nessa casa Se você quer fazer um compromisso Com Jesus É a hora Nós não sabemos a nossa hora O meu marido Quando ele faz a perda Ele diz assim Que tem um relógio na gente Contando as nossas horas de vida Só que esse relógio Quem vê é só Deus Quem tem acesso a esse relógio É só Deus E muitas vezes Deus está batendo na porta E nos dando oportunidade Porque talvez ali na esquina A gente vai morrer E Deus está batendo na tecla Dizendo Eu quero você Eu quero você para a salvação Eu tenho um céu para você Foi por você que eu morri E nessa tarde Jesus está falando com alguém Se tem alguém aqui Que quer voltar para Jesus Consertar a sua vida Não importa o vício que você tem Não importa o pecado Jesus O sangue dele Limpa qualquer pecado Glória Se você está aqui Se manifeste Diga Eu Eu quero voltar para Jesus Eu quero fazer um compromisso Com Jesus Se tem alguém aqui nessa tarde Se manifeste Se você talvez não é evangélico Nunca foi Eu quero servir a Jesus Independente de denominação Se a igreja Está na palavra Tem alguém que quer fazer Esse compromisso com Jesus Aqui nessa tarde Dentro dessa loja Eu quero me reconciliar Você quer se reconciliar? Também Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Qual o seu nome? Rio Mar Rio Mar Paz do Senhor Eu vi que você estava Entre os manequins ali Olhando Ou ouvindo a palavra Você mora na rua Vem aqui perante todos Aqui E fala assim para Jesus Reconhece Jesus Como teu salvador Diga Jesus Eu te reconheço Eu te reconheço Como meu salvador Me aceite Escreva meu nome No livro da vida E fala assim para Jesus Senhor Me tira da rua Eu quero trabalhar Eu quero ser digno Do meu salário Na minha família A partir de agora Cumpra em mim A tua vontade Porque eu sou Porque eu sou Teu céu Aleluia Eu declaro sobre a vida Desse rapaz Jesus Dessa tarde Ele estava voltando Para o Senhor Perante todos Reconhecendo Numa situação De boa E eu te peço Toda a história Desse rapaz Hoje ainda No nome de Jesus E que ele viva O teu sobrenatural Livra ele Livra ele do passado Livra ele do passado De tudo aquilo Que o condena De tudo aquilo Que o condena Em nome de Jesus Agora Seja livre Seja liberto Em Jesus E seja curado De dentro para fora Em nome de Jesus Recebe o teu milagre Eu creio Vamos aplaudir Jesus A paz do Senhor Bota a paz do Senhor Para esse povo aí Você já comeu? Já aluxou hoje? Não Come aí Vai lá Vai comer Os meninos vão tirar comida Tem lanche Tem suco Aleluia E aí? Meu Deus Cadê aqueles Que comentam assim Tângela Está aí misturando O consagrando Com roupa Com venda Eu falei Isso aqui não é propósito De venda de roupa Isso é um culto De ação de graça E Deus acabou De confirmar Com essa alma Glória a Deus E eu tenho orado A Deus Gente O propósito de Deus Que eu tenho falado Para Deus Sabe qual é o único Propósito que eu quero De Deus? O único Que eu quero Que eu tenho pedido A Deus É porque Quando eu ganhar Essas almas Eu não quero Deixar elas Voltarem para a rua É muito difícil Você ganhar uma alma Na rua E despedir dela E aí você sabe Quando você vai Para a sua casa Para o seu colchão Para a sua comida E ele vai Continuar na rua Então vocês Olhem pela Tange Langeira Porque em nome De Jesus Eu vou ter um dos Maiores projetos Desse Brasil E eu vou ganhar Almas para Jesus E eu vou dar Eu vou gerar Transformação Emprego Vou sustentar pessoas Que esse é o desejo Do meu coração Eu falo para Jesus Nunca mais Eu quero ganhar Uma alma E deixar ela Voltar para a rua É papai Em nome de Jesus Vocês viram Tudo que Deus Fez aqui Vem cá Jaciara Minha esposa Jacira Vem cá Jacira A gente vai fazer Oração final Obrigada Você que aceitou Jesus como salvador Você que se reconciliou Vamos chegar para trás Que se reconciliou Eu quero te falar Uma coisa Jesus perdoou Os seus pecados Agora Seu nome já está Escrito no livro Da vida E se ele voltar Agora você vai Subir Você será arrebatado Em nome de Jesus Que Jesus te fortaleça Vamos fazer uma oração Aquela oração De guerra Aquela oração Forte Louvando a Deus E agradecendo a Deus Por essa empresa Por tudo isso E pela vida Das pessoas Que estão aqui No consagrando E por todos vocês Que estão aqui agora Em nome de Jesus Pai Nós levantamos Um clamor aqui Nós levantamos Um clamor A cada vida A cada funcionário A os donos Dessa empresa A cada um Do Senhor Que está aqui Nessa manhã Pai Como o Senhor Operou um milagre O Senhor Operou um milagre Da salvação E eu creio Que agora O Senhor Vai começar A curar Dentro dessa loja Em nome de Jesus Você que está Enfermo Seja curado Você que está Com depressão Seja curado Você que está Com insônia Seja curado Você que está Com pânico Seja curado Em nome de Jesus Receba o teu milagre Aqui nessa manhã Você que precisa De uma porta Em nome de Jesus Receba o teu milagre Você que precisa Que alguém te pague A dívida Em nome de Jesus Recebe Deus vai tocar No coração Dos teus devedores E eles vão te pagar No nome de Jesus Você que precisa De uma cura Para alguém Você que precisa De libertação Na tua casa Na tua família De salvação Você que precisa Do casamento Restaurado Da comunhão Familiar Restaurada Você que precisa Da tua mente Em nome de Jesus Purificada Recebe em nome de Jesus Nessa manhã Porque é manhã De milagre O consagrando É na campanha Do milagre Recebe em nome De Jesus Agora O milagre Que você precisa Ele marcou Com você Nessa manhã Vai sendo restaurado Aqui vai sendo renovado Ele é matizado Com o Espírito Santo Fala em línguas Aleluia Ele está aqui Nessa manhã Cai por terra Todo laço Toda armadilha Recebe livramento Na tua casa Recebe livramento Na tua família Recebe a restauração Nessa manhã Recebe a presença De Deus Que está aqui dentro Em nome de Jesus Recebe a tua vitória No nome de Jesus Amém Deus operou Vocês estão sentindo A presença Deus Recebe a tua Ó Antes de desligar Vocês vão tirar Um print Tá Aqui no Instagram No Face Tira o print É o Pix Da Sara Araújo Nós precisamos Nós precisamos dar Um colchão Para ela Ela já teve câncer Ela tem problema Na coluna Os ossos dela Dói toda noite Porque o colchão Que ela pode usar Já venceu É um Ortobon Pro Saúde É o Ortobon Pro Saúde Nós colocamos o Pix Dela aqui Porque nós precisamos Dar esse colchão Para ela Ela completou Essa semana 77 anos de idade E ela vai dormir Num colchão Novinho Na Ortobon De bola E sacada Pro Saúde O colchão Que ela pode dormir Que ela precisa dormir Para não sentir dores Em nome de Jesus Eu agradeço a Deus Pela sua vida Eu agradeço a Deus Pela sua casa E o consagrando Está aqui Para ser porta de Deus Para ele operar Na tua vida Hoje foi A terceira Dia da campanha Eu preciso de um milagre Na outra quarta A quarta E por aí vai Nas nossas sete dias Nas quartas-feiras Eu preciso de um milagre Na campanha Você quer dar uma palavra Quer agradecer Quer falar alguma coisa Agradece o povo aí Que participou Ela está tão emocionada Gente Essa é a Jaciara É a que eu fico lá Nos stories falando Jaciara Hoje a Jaciara Para ela as coisas Estão estourada Estão explodida Ela está emocionada Porque ela sabe Que foi Deus Que fez isso aqui Deus trouxe esse culto E você pensa Que esses dois aqui Não tem guerra Você pensa Que eles não tem traumas Que eles já não tiveram Perdas Perdas valiosas Que não tem nem como Nem imaginar Mas eles estão De pé E vão continuar De pé De pé Firme Sabe por quê? Porque o nosso maior Encontro Com aqueles que foram É na nossa Ou na nossa morte Ou no arrebatamento Da igreja Então nós temos que estar Firme Para a gente rever Aqueles queridos Nós que já partiram Em Cristo E primeiro Encontrar com Jesus Amém? Eu vou agradecer Por ela Obrigada Obrigada por tudo Todos vocês Obrigada Vocês que compram Da Paralelas Closet Glória a Deus Vem minha amiga Você quer falar? Quer não? Já passou Eu só agradeço Então vem cá Já agradeço Aqueles que vão Ofertar na sua vida Para você comprar o colchão Meus amados irmãos Queridos queridos Houve um comentário Você não fica envergonhada De estar pedindo Eu falei Não Porque eu sou Desde quatro aninhos Eu Para a glória de Deus Posso dizer Que o meu ministério Foi sempre Para a honra E para a glória Do Senhor E também Porque a palavra De Deus diz Dividir as cargas Uns dos outros Muito obrigado Por ajudar Na minha carga Deus vai te recompensar Amém Deus abençoe vocês Até a próxima Quarta-feira Quem quer despedir aí? Quem quer despedir aí? Deus está falando ali Ó Ó Ó Deus abençoe O povo de Deus Do consagrado Eita glória Aleluia Fiquem com Deus E obrigado Deus sempre mostra Obrigado amigo O poder dele E sempre que Deus manda Eu fazer algo Deus garante Foi por isso que essa alma Hoje Aceitou a Jesus E voltou E eu tenho certeza Que Jesus vai tirar ele da rua Em nome de Jesus Fiquem com Deus